Agradecer a compreensão do senador Plínio Valério que tem se dedicado e ao mesmo tempo reconhecer o papel muito importante do líder senador Jax Wagner. O senador Wagner entrou nesse assunto, o senador Wagner tem tratado na relação política com o governo e com os senadores, fazendo essa interlocução para que as coisas possam acontecer com mais celeridade, mas de fato nós ficamos espremidos pela última semana de deliberação, uma semana que vários senadores se ausentaram de Brasília para suas atribuições nos seus estados, uma semana onde a deliberação está sendo semipresencial e de fato a participação e a manifestação de todos aqui que me antecederam foi no sentido de buscar que a gente possa estar numa sessão com a presença de todos os senadores aqui no modelo presencial para a gente poder debater e discutir a construção desse novo texto que será apresentado ao relator e nessa construção naturalmente ele tem toda a autoridade quanto relator da matéria para definir o que incorpora, o que não incorpora, o que pode avançar de um lado e o que não pode avançar de outro lado. Para fazer essa conclusão eu vou retirar a proposta de ofício de deliberação com o acordo e o entendimento feito pela maioria dos senadores.